Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem gente? Eu espero que vocês estejam bem. O Brasil continua no seu rumo ao precipício, que eu nem sei mais quão profundo é este precipício. A coisa está feia, cada vez mais, no Brasil. Agora, grandes ameaças, não só dentro do Brasil, com esse regime em curso, nessa ditadura instalada, e também a questão fora do Brasil, Israel. Israel, que grande parte do povo brasileiro gosta, ama, está junto. Quem não gosta de Israel? Nós sabemos, aqueles que estão do lado de lá, vamos dizer assim, que estão no lado canhoto. Grande parte desses não gostam nem um pouco, não são todos, mas é uma parcela muito grande. Tanto é que eu fiz uma postagem, respondendo lá na Rede X ao embaixador israelense, falando que, olha, o povo brasileiro está com vocês e tal. Gente, o que apareceu de perfil de pessoas apoiadoras de Lula para me xingar, você não tem ideia. Dizendo, não, é só você que está. Eu não sei, ou melhor, eu sei, né? Mas as pessoas perderam totalmente a vergonha na cara, o pudor de destilar o seu antissemitismo. Vocês estão percebendo isso? Que parece que um véu foi rasgado, tirado, e estão meio que autorizando no Brasil, em boa parte do mundo, a prática do antissemitismo. Parece que nós estamos vivendo lá pelo ano de 38, 39, né? E nós sabemos o que vem depois, né? Mas o holocausto nunca mais, né? Bom, agora a aposta foi triplicada, né? O Lula acabou não pedindo desculpas e enfatizando que o que Israel está fazendo é um genocídio. Mas nós não vemos nenhum tipo de crítica para com o Hamas o que foi feito com os cidadãos israelenses inocentes, civis e também de outras nações. Gente, teve brasileiro que foi morto. As famílias dos brasileiros não foram contactadas pelo governo brasileiro. Teve tailandeses, teve pessoa da Indonésia, um monte de estrangeiros, alemães, que estavam lá. E eles tiraram a vida de todas essas pessoas, né? Vamos lá, que eu quero mostrar na tela para vocês aqui algumas coisas e já vamos entender um pouco mais. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Só antes eu tenho um recado aqui rapidinho para você. Como você já deve saber, eu não moro mais no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Me orgulho muito de ter servido o meu país e também pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico a trazer a verdade todos os dias aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei todos os tipos de perseguições e o meu canal foi desmonetizado. Aqueles que hoje controlam o Brasil não querem ver o seu crescimento. E isso não é novidade. E se você, assim como eu, não quer mais depender desse sistema e quer essa liberdade financeira em sua vida, no final desse vídeo eu vou te contar o que eu fiz e como você pode conquistar essa liberdade. Bem, gente, vamos lá então. Você vê que começa a pairar algo bem estranho aí nas redes sociais. O pessoal falando do Mossad. Por que o Mossad? Está rolando que, segundo informações, o Mossad estaria acompanhando de perto as declarações de Lula contra Israel. Bom, isso aí não é novidade. Isso aí não é teoria de conspiração nem nada. O Mossad está espalhado por tudo quanto é lugar. Inclusive, eu separei uma matéria aqui de novembro do ano passado, que causou até rebuliço aí. O próprio governo Lula foi lá e rechaçou o Mossad, etc. Porque o Mossad disse que ajudou a polícia do Brasil para impedir um ataque do Hezbollah no solo brasileiro. Então, quando isso aconteceu, aí o governo brasileiro reagiu, ficou bravinho, etc. Por quê? Porque foi o Mossad. Porque foram... Foi Israel. Porque foram os judeus. Nós sabemos que eles não gostam dos judeus aí. Bom, e aí agora começa a rolar uma teoria de conspiração que o próprio pessoal de esquerda está colocando de que este senhor estaria em risco por causa do Mossad. Porque eles estariam... Eles estariam em risco, né? Que o Mossad, ele atua contra políticos, inimigos de Israel, não sei o que lá. E começaram a montar um monte de teoria lá na rede X, lá, tá certo? E jogar, né? Aí a pergunta. Estão com medo do Mossad? Né? Vai colocar isso? Bom, o Brasil volta a ser notícia lá no site israelense Times of Israel. Por quê? O Brasil dobrou, triplicou, quadriplicou a aposta, né? Lula do Brasil se dobra, ou seja, dobrou a aposta, acusando Israel de cometer genocídio contra palestinos em Gaza. Olha lá, notícia israelense, gente. O presidente brasileiro alega que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos, redobrando a retórica dura, depois de gerar polêmica na semana passada, ao comparar a guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas, em Gaza, ao Holocausto. Então veja, a guerra de Israel é contra o grupo terrorista, não é contra o povo. Mas ele distorce a coisa, né? Lula escreveu no X, antigo Twitter, que não abrirá mão de sua dignidade pela falsidade. Uma aparente referência aos apelos para que ele se retrate de seus comentários anteriores. O que o governo israelita está a fazer não é guerra, é genocídio. Escreveu ele. Crianças e mulheres estão sendo assassinadas. Pessoal, eu já expliquei para vocês dessa retórica. Pensa assim, como que o PT e a politicagem funcionam quando eles querem defender algo indefensável? Eles constroem uma narrativa. Então, uma narrativa, como é que eu posso combater uma narrativa que ele está usando um assunto tão sensível? Não, o que eu estou falando é porque eu estou, né, eu me compadeci com crianças e mulheres. Veja a fragilidade, entendeu? Crianças e mulheres. Então, se você se opõe à minha fala é porque você quer que a morte de crianças e mulheres continue. Entendeu a tática da guerra semântica, a tática que é utilizada bem baixa, mas é o quê? Narrativa. Para poder usar isso como um escudo para que o apoio real seja dado a quem? Ao Hamas. Isso ele e outros grupos políticos do mundo fazem. Então, dizem que não, é por causa das crianças lá. Mas o real motivo é que o Hamas tem acionado seus aliados no mundo para que entrem nessa guerra contra Israel na parte da comunicação, que é muito importante. Para o quê? Para ganhar a mente das massas e pressionar Israel a terminar a guerra. Porque Israel terminando a guerra, o Hamas vai receber o quê? Aquele fôlego, se rearmar, se reestruturar e ver o que vão fazer. Porque eles estão perdendo e perdendo feio. Israel invadiu Gaza, botou para correr, está lá tomando quase tudo. O grupo perdeu muita gente, perderam muita liderança, milhares de componentes. E eles estão falando, não, isso precisa acabar. Porque será o fim deles. Entendeu, gente? Israel já prometeu eliminar os grandes líderes que estão em outras nações, como até no Qatar. Então, o que acontece? Os líderes políticos, partidos do mundo, aliados, foram acionados para entrar na guerra com a parte de comunicação. E falar essas coisas para pressionar a comunidade internacional, levar o povo do mundo a pressionar Israel para parar. Mas o objetivo é salvar o Hamas da destruição. É isso que acontece. E aí a retórica baixa, ela é utilizada. E eu não estou negando que mulheres e crianças morrem e morreram nesta guerra. Claro que sim. Inclusive, um monte em Israel, que foi primeiro. Só que, ao contrário do Hamas, o Israel não faz. Crianças, mulheres e adultos, homens, que também merecem viver. Não é só a criança e a mulher. Adultos, homens, honestos, cidadãos, cidadãos civis. Eles estão perdendo a vida neste conflito. Como fatalidades. Porque não são o alvo. O alvo é o Hamas. E o próprio Hamas tem feito o povo como um escudo, que vocês já viram tantas vezes aí, já que foi mostrado na internet. E o Hamas, quando entrou dentro de Israel, o que ele fez? Matou crianças, mulheres. Violentou as mulheres. Violentou elas na frente de parentes. Matou crianças, adolescentes na frente dos parentes. Está certo? Sequestrou mais de 200 pessoas. Fez um massacre numa festa, ali perto de Gaza. Que, inclusive, essa festa, o tema era pela paz na região. E massacrou essas pessoas ali, sem piedade alguma. Decapitou crianças, bebês. O que é que o governo brasileiro ou outros aliados do Hamas falaram? Nada. Então, quem fez isso? E aí, pelo contrário, Israel não tem como alvo o civil. O Hamas tem como alvo o civil. Vocês entenderam qual é a diferença? Infelizmente, a fatalidade em Gaza acontece. Sim, pessoas perderam a vida. Estão perdendo a vida por lá. Mas não nesses números. Porque é o Hamas que tem o seu sistema de comunicação que dá os dados. E eles sempre fazem o quê? Porque colocam dados exorbitantes, né? Comunicação. Coloca lá como se fosse um governo dando seus dados oficiais, sempre fraudulentos. Como foi aquela questão do hospital. E que, inclusive, hospitais sendo utilizados pelo Hamas como base, o subterrâneo deles. A própria agência da ONU sendo utilizada para isso. Funcionários da ONU participando. Então, quem é que está errado na história? É simples. Se você não sofreu uma lavagem cerebral, você não age... Como um animal... Como que eu quero dizer? Estou ofendendo com isso? Não. A intenção não é ofender. Como que é o agir como um animal? O animal, ele tem a razão? Ele raciocina? Não. Da forma que nós... Não. Como nós não. Ele é o quê? Emocional. Alegre, triste, frio, calor, medo. É isso. Ele sente as coisas. Né? Já nós, o ser humano, Deus deu um presente. Livre-arbítrio. E o quê? Usar a razão. O raciocínio lógico, o raciocínio crítico e etc. Mas muitos sofreram uma lavagem cerebral tão grande que mesmo se você mostrar, você levar no local e mostrá-la, vai te dizer. Não. Isso é mentira. Isso não acontece. Porque ela já está agindo desta forma. Apenas sentimento. Emocional. Se eu gosto de algo, tiver a lavagem cerebral feita para gostar disso, é só isso que eu vou fazer. Eu não vou pensar diferente. Infelizmente, é uma massa gigantesca no mundo, em vários sentidos, não só nesse ponto da guerra em Israel, que sofreram com lavagem cerebral. E para resgatar essas pessoas disso, gente, é um trabalho árduo. É quase que impossível. Bom, Israel, ele também está prestes a entrar em uma outra guerra. Tá bom? Que guerra é essa? Aquela já está esperada com o próprio Hezbollah. Então, marinha israelense realiza exercícios extensos em preparação para uma potencial guerra no norte. Israel alerta que não será paciente por muito mais tempo com uma solução diplomática na fronteira norte, depois de enviar relatório ao Conselho de Segurança da ONU detalhando o armamento do Hezbollah pelo Irã. Então, lá no norte de Israel, o Hezbollah está se armando cada vez mais, cada vez mais. O Irã tem usado esses grupos, né? Toma arma, toma dinheiro, toma isso, toma aquilo. E o Hezbollah prepara o quê? O bote em Israel. Israel está vendo a preparação, ele vai esperar? Então, o que ele está dizendo para o Conselho, traduzindo aqui nessa matéria? Israel está dizendo, se vocês não fizerem nada, nós vamos fazer e vai ser em breve. Não vai demorar. Então, Israel está prestes a entrar em uma nova guerra. Mas, gente, tudo isso é o que eu sempre falo. Eu não consigo olhar para Israel e não lembrar o quê? Da Bíblia, né? Não lembrar das Escrituras. A Palavra de Deus, ela é clara sobre essas coisas. Ela nos diz o que vem a seguir, certo? Então, não sei se agora vai sair esse conflito, mas nós vamos ver ainda aprofundamente desses conflitos, etc., até chegar ao ponto da paz, que eu sempre venho falando para vocês. Quando vier esse ponto, comece a contagem, quando tiver o acordo assinado, tá certo? Autoridade israelense diz que negociadores de Paris chegaram a um esboço para que tenha uma trégua com o Hamas e os reféns sejam liberados, que ainda estão lá. Então, pode ser que tenha alguma novidade com o Hamas aí nas próximas semanas. Vamos ver o que vai acontecer. E o Brasil ficando sempre do lado errado. É lamentável o que está acontecendo, porque, como eu disse, grande parte, a maioria do povo brasileiro ama Israel, gosta de Israel. Muito sonho em pisar nessa terra. E, infelizmente, o Brasil hoje está como um adversário de Israel. Isso não é nada bom para o nosso país. Bom, como eu prometi no início do vídeo, veja aqui o recado que eu tenho para você. Agora eu vou te contar como eu fiz para conquistar essa liberdade que eu tenho hoje de ganhar muito bem enquanto viaja o mundo, mesmo com o meu canal desmonetizado. Hoje a internet me proporcionou ser o meu próprio chefe e trabalhar em qualquer lugar do mundo. E eu quero que, assim como eu, você não dependa do sistema ou de qualquer um para ter sucesso na vida. Hoje, com somente duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet, que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar o mundo sem preocupações. E para que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, meu amigo Tiago preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição. Se você quer que realmente esse ano seja novo em sua vida, essa é a sua chance. Bom, gente, a oportunidade está aí. Primeiro link na descrição. Então, depois não adianta reclamar. Eu fiz, eu mudei a minha vida. Hoje eu atingi essa liberdade tão sonhada. Só depende de você. A oportunidade está aí. Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.